Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindo ao canal Sobre Muitas Coisas. Nesse vídeo, fazer a crítica com spoilers da nova minissérie original da HBO, Big Little Lions. Infelizmente, essa minissérie teve apenas sete episódios e não vai voltar numa próxima temporada. O que também me deixa triste é porque ela não teve um grande burburinho aqui no Brasil, poucas pessoas falaram dela, com a exceção dessa cinta ao final e que eu vi algum movimento nas redes sociais, inclusive até entrou nos Trend Topics aqui no Brasil, mas essa série merecia um burburinho maior, ela merecia que mais pessoas falassem sobre elas. Eu faço o mesmo trabalho aqui, eu me esforço, mas eu não estou tão grande ainda, mas pessoas poderiam falar mais sobre essa série, poderiam fazer um barulho maior. A HBO, na minha opinião, também tem um pouco de culpa nisso, porque não foi muito bem divulgada a série, na realidade, uma minissérie. Eu só descobri ela no segundo episódio, quando eu fui fazer as primeiras impressões, que eu sempre faço primeiras impressões, que eu falo sobre a série, sobre o piloto sem spoilers, eu assisti os dois primeiros para falar e eu me apaixonei por essa série, pela minissérie Big Little Live, que é a adaptação para a televisão de um livro que tem o mesmo nome, que faz muito sucesso e é uma série muito boa. A série é maravilhosa, tem um selo de qualidade de HBO. Antes de dar os spoilers aqui, para eu começar a falar algumas coisas, eu quero dar os pontos positivos, os pontos altos dessa série. Muito tem a ver com o trio de protagonistas, que é a Reise Whitterson, que interpreta a Madeleine Martel. A Nicole Kidman, que no último episódio está uma monstruosidade, sabe? E quando eu digo monstruosidade, eu digo para o lado bom em termos de interpretação. E a Shalene Utley, que interpreta a Jane Sheff. Esse trio de protagonistas já vale a série. Elas estão muito bem. A Reise Whitterson, como a Madeleine, ela está de mágica. Ela é uma dona de casa, que compra a briga por tudo, sabe? Que abraça a causa dos seus amigos. A Nicole Kidman, com o tempo, ela que interpreta a Celeste, a gente vai se apegando muito ao personagem dela. Eu lembro que no piloto eu não falo muito sobre ela, mas no decorrer da série ela se torna um grande personagem, porque ela sofre de agressões, ela sofre de agressão doméstica, ela apanha muito do seu esposo, enquanto todo mundo acha que eles têm um casamento maravilhoso. Ele é um verdadeiro agressor, que é o Perry, que é interpretado pelo Alexander Skarsgård, que era de True Broad. E o que acontece? Ele é um cara... Eu posso chamar que ele é um maníquo, um sociopata, sabe? Que agride a mulher com chutes, com tapete. E no último episódio ele agride ela de verdade. E a interpretação dela no último episódio, vale prêmio. Eu tenho certeza que esse vai ser o episódio que vão indicar pra ela concorrer. Eu não sei se vão colocá-las como principal, ou se todas vão concorrer como coadjuvantes nos Grandes Prêmios, como Emmy, Globo de Ouro e tantos outros. Enquanto a Jenny, que é interpretada pela Shailene Woodland, ela é nova perto das duas protagonistas, em termos de idade mesmo, e o personagem. Ela é uma mãe solteira que chega nessa nova cidade onde acontece a série, que é Monty Hay, que é na Califórnia, aquela cidade que tem cara de subúrbio americano, de pessoas muito ricas ali, e ela chega nessa cidade, ela sofreu, é outra que sofreu com a vida, ela foi estuprada, e o filho dela é fruto de um estupro, e isso é uma coisa boa pra dialogar, que a série faz, porque o que acontece? É aquele estupro que muitas das vezes nós, com nossos preconceitos, com nossos pré-julgamentos, podemos não considerar estupro. Porque ela tava num bar, ela vai até o quarto de hotel com o sujeito, e ela tava num romance, e de repente ele se torna uma pessoa agressiva, e força ela. Tipo, conforme ele foi se tornando agressivo, ela não queria mais ter relações com ele, mas ele, por achar que ela tá ali, ela vai ter, e ele foi totalmente bruto, foge, vai embora, e ela fica frustrada, e ela foi estuprada. Isso é interessante, sabe? Não estupro, mas é interessante colocar isso na série, pra gente poder falar. Quem acompanhou o meu vídeo sobre a crítica com spoilers, e o vídeo Primeiras Impressões de 13 Porquês, que é a nova série da Netflix, que eu abro meu coração, falo muito profundamente sobre isso, Big Little Lies, ela também tem assuntos muito importantes pra gente falar. Começo desse estupro, que é um estupro que os pré-julgamentos, muitas vezes podemos dizer que não é. O lance da Celeste, de ser agredida em casa, violentamente, sendo violência doméstica, só que diferente de 13 Porquês, de Dirtes, He's on High, meu inglês não é lá essas coisas, pessoal, dá pra perceber quando eu falo até as pronúncias dos novos, a série da Netflix, 13 Porquês, ela é muito mais intensa, ela é muito mais voraz, ela é muito mais pesada, ela é muito mais soco no estômago, pra gente não ter alívio cômico, sabe? O próprio alívio cômico, você não trata ele como alívio cômico, não dá pra ter alívio cômico, não dá pra você respirar. Já em Big Little Lies, ela é mais calma, ela é mais amena. Eu até falei no vídeo de Primeiras Impressões que ela é a Pretty Little Lies, o PLL, da HBO, porque tem vingança, tem mentira, sabe? Tem enganação, tem morte envolvida, o piloto começa com a pessoa morrendo, porque a série, ela começa, ela vai de trás pra frente, usa as duas linhas do tempo, no último episódio, nós descobrimos quem morreu, então assim, ela é mais calma, ela tem alívio pra gente respirar, então pode ser que o diálogo não seja tão profundo, mas ela tem momentos e pontos importantes pra gente dialogar. A própria Madeleine, ela tem dois problemas muito interessantes pra gente dialogar sobre isso dentro da série, né? E que é o lance dela que ela trai o esposo, e isso frustra demais, ela traiu o esposo uma vez, mas ela se acusa por trair ele, e não tem coragem de falar por achar que ele vai largá-lo, e é uma linha muito tena, poxa, eu traí o meu conjuga, eu devo falar, eu não devo falar, o que eu devo fazer, qual deve ser a minha atitude, então a série, ela trata sobre esse assunto, e ela tá tendo um problema muito grande com a sua filha, que é a Abigail, né? Que é uma jovem, menor de idade, que decide, no decorrer da série, lê-loar a própria virgindade, e no último episódio, o ai dela, porque ela é filha dela com outro marido, com Neita, diz que foi no psicólogo, e ela queria chamar a atenção, e é esse ponto, poxa, será que a gente tá entendendo nossos filhos adolescentes? Será que nós estamos entendendo os nossos filhos? Então assim, a série, ela pega esses três protagonistas, e trabalha de uma forma muito intensa. Outro ponto positivo da série, são, que na realidade são pontos positivos, é a trilha sonora, que é maravilhosa, e tem muito a ver, gente, tem muito a ver com a caçula, da Madaline, que é a Chloe, eu só vou confirmar, se o nome dela é Chloe aqui, pra eu não passar batido, eu acho que é Chloe, eu não tô achando, o nome aqui, tá vendo o canal pela primeira vez? É assim mesmo, sem edição, com a minha colinha aqui, é Chloe, é Chloe sim, se não for Chloe, ficou Chloe, que é a caçulinha dela, e o que que acontece? Ela tem um gosto sonoro maravilhoso, se eu achar que eu vou confirmar o nome dela, ela tem um gosto sonoro maravilhoso, assim, a fotografia, a série, ela é perfeita, ela tem um selo de qualidade de HBO, e isso vale muito. Outro ponto que é muito interessante da série, é o ponto com o personagem da, deixa eu ver aqui o nome dela, que é a Renata Clay, que é interpretada pela Laura Derny, a série, no conforme, começa até com a história dela, porque a filha dela, a Annabelle, é agredida na escola, né, e a filha dela é agredida, e acusa o Zig, que é o filho da Jane, e aí começam a acusar, a Madaline e a Celeste, compra o barulho delas, da Jane, só que no final, a gente descobre quem é o verdadeiro agressor, só que enquanto isso, a Jane, ela ficava muito preocupada, achando que poderia ser o seu filho mesmo, porque ela não fazia ideia, quem era o pai dela, pai dele, e o pai dele é um estuprador, ele pode ser um verdadeiro agressor, e ela pensa disso, será que tem a ver com Jane, só que a gente descobre que o verdadeiro agressor, entre as crianças, é o Max, que é um dos gêmeos da Celeste, com o Perry, mas aí que entra um ponto muito legal, tipo, ele não é agressor, eu não tenho nada a ver com o psicólogo, mas não é porque o pai é um safado, não, é porque ele vê o pai batendo na mãe, e depois que bate, estão os dois felizes, estão rindo, então assim, ele acha que agredir é normal, que a agressão é algo recorrente, assim, meu pai bate na minha mãe, ela continua com ele, eles estão rindo, eles brincam comigo, eles são felizes, então eu posso agredi-los, não tem problema nenhum, então ele agride não só a Nobele, como outras crianças, mas a mãe abraça, ele fala a verdade, ele conta. A Arte Celeste, e isso já ele para o último episódio, ela decide fugir, ela decide ir embora, não fugir, mas se mudar e levar os filhos, e está rolando uma grande festa, uma festa beneficente da escola, eu tenho que achar o nome da filha da Madelene, senão eu não vou me acalmar aqui do outro lado, mas o que acontece? Ela está fazendo a festa, ela morrendo de medo do marido dela, tudo acontece, até que ele começa a agredi-la, para dar uma resumida, ela está agredindo, agride não só ela, como agride a Celeste, como agride a Madelene, agride a Jane, agride também a, deixa eu ver aqui, eu falei o nome dela? Agora, gente, ele fala bem, a Renata, que vira amiga dela, só que nisso entra a Bonnie Carson, que é interpretada pela Zoe Kravitz, que é a esposa do atual, do ex-marido da Madelene, e ela, eu acho, a série não vai ter sequência, mas eu acho que ela já conhecia, o perro de outros carnavais, e ela empurra e mata, e a gente também descobriu, que o estuprador da Jenny, é o Perry, então assim, esse cara era um mal, totalmente, né, e o que é legal, é que muita gente, quando a gente viu, quando ela lembrou do ato do estupro, né, de um cara agressivo, a gente passou logo nele, e muita gente, pô, será que vão colocar ele, essa coisa, nem sempre o plot, todo tem um plot twist, é necessário, às vezes o básico, vale a pena em termos de série, sabe assim, é o básico gente, valeu, é isso que eu quero, é isso que eu vi, não tem problema, mantenha isso aí, e ele é realmente estuprador, ele morre, né, ele é o assassinato, ele foi assassinado, e a gente descobre, conta o que foi, ele foi agredir a Celeste, escorregou e caiu, eles não falaram que foi a Bonnie, é Chloe gente, achei a menina aqui, ó, eu achava que não ia terminar meu vídeo, sem falar o nome da Chloe Maxine, que é interpretada pela Darby Chump, que tá sensacional a menininha, tá muito bem, assim como todas as crianças da série, estão num patamar muito legal, então a Bonnie empurra ele, e a série termina com elas, com todas as amigas, e tinha uma rixa entre a Madeleine e a Bonnie, a Bonnie se metia um pouco na criação da Abigail, mas o que eu gosto da série é isso, ela é uma série de muita qualidade, sabe, em termos de produção, roteiro, que é um roteiro adaptado, tá maravilhoso, as atuações são primorosas, é uma série que poderia abocanhar todos os prêmios, é importante em termos de minissérie, eu falei isso nas primeiras impressões, mas eu disse nas primeiras impressões, que eu queria ainda ver Field, que é a nova série do Ryan Murphy, com a Suza Sarado, e com a Jessica Land, e a briga vai ser grande entre as duas séries, porque Field também tá numa vibe, olha, é monstruosa, se você não viu Field, tem as primeiras impressões, quando eu terminar a primeira temporada, eu vou falar sobre ela aqui, então assim, vai ser uma briga boa, mas o trio de protagonistas estão muito bem, eu acho que a Resuítson, num todo, é a melhor, né, mas a Celeste teve, que no caso é a Poliquidma, teve cenas mais impactantes, pode que isso tenha a ver, tem uma cena também, da Renata, que é maravilhosa, porque ela fica muito frustrada, quando ela diz que a filha tá sendo agredida, e não sabe como ajudar, não sabe como salvar a filha, e tem um momento dela muito intenso com o esposo dela, então assim, é uma série muito maravilhosa, é uma minissérie, ela é completa, é uma pena que foi só sete episódios, eu queria ter dez, eu fiz até a crítica de The Good Wife, de The Walking Dead, agora dizendo que dezesseis episódios é muito, queria menos, já em Big Little Lies, eu queria mais episódios, sete é muito pouco, a série merecia mais episódios, no caso é minissérie, mas olha, se você não assistiu ainda, corra pra assistir, porque vale muito, muito, muito a pena, e você, assistiu Big Little Lies? Gostou ou não gostou? Tem uma opinião diferente da minha? Não tem problema, comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, um grande abraço, os links todos estão na descrição, arroba Henrique Alves TV, né, se inscreva no canal, isso é importante, curte série, gosta de série, esse é o canal certo pra você, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu galera, fui!